Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai A gente cansa A mais de uma senhora A vida se vira distante Do meu amor Será que ela está me esperando? Eu fico aqui somente O alto e o alto A terra do céu Zé de noite A dança sozinha Eu vou enquanto Vá, vai, vai 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 Vai, vai